Fala moçada que tem o Jeitão de Cowboy, beleza? Vamos hoje mais uma vez na estrada com o Jeitão de Cowboy o vídeo que passa toda terça-feira aqui no canal Jeitão de Cowboy onde vocês vão comigo na estrada por onde eu passo o Brasil afora e dessa vez vamos numa rodovia estadual que é de terra aqui no estado do Mato Grosso do Sul é uma rodovia normal como qualquer outra só que ela não é pavimentada, é a estradona de terra tradicional então fica ligado aí e bora lá comigo! Fala moçada que é o Jeitão de Cowboy Vamos hoje na estrada com o Jeitão de Cowboy Rodovia MS 419 Aqui é Pantanal, viu? Vocês vão comigo na estrada na MS 419 isso aqui não é estrada particular, viu? é uma rodovia estatual do Mato Grosso do Sul ae? que foi acrícola? que foi? e então já está aqui é oi aqui no red aqui no red é é aqui aqui no red aqui é oi Vamos lá. 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 Parece que eles patrolaram aqui, ó. Tá parecendo mesmo. Mas eles שמ� tem umas valetas aqui. Tenho vendo. A água corre aqui A vida inteira Isso aqui a gente vê assim O tecido da cena Olha o vale Aqui tem um trecho que eu filmei Aqui no vídeo Viajando com a C10 Em época de chuva Uma coisa assim, dá uma procurada aí no canal É um vídeo bem legal Eu fiz com a C10 E dava um toró aqui nesse trecho A gente saiu desde Campo Grande Quando chuva A gente teve que dormir rio negro Pra ficar mais fácil Procura na playlist C10 Tá ficando bonito agora No dia que a gente veio pra lá Tchau 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 Tchau